Estamos saindo aqui do povoado Campos, aí ó, pracinha, região, meu amigo aí, capa macha, família atrás, aê, meu avô, aê, Lanzinho, aê, vagazinho vamos aí, ó, povoado Campos, capa oranga, dois, 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 as cavaias, é, vamos aí, devagarzinho sempre, para você que nunca veio aqui no povoado Campos e quer conhecer, assiste os vídeos aí do canal, nos locais muito bonitos aqui para você assistir, aí, as casinhas aí, ó, para, bora, vamos, velho, é, tá vendo aí, aqui, delicinho para vocês verem ali, a mãe dele mora aí, pior é, a mãe dele mora aí, ó, a gente está direita ali, os casinhas aí, opa, ninguém, opa, opa, é, aí está vendendo aqui, ó, também, não é, amor, aí, ó, vendo aí, ó, o Eto mora aí, ó, essa rola, esse, o meu bloco ali, ó, aí, ó, aí vai ser o colégio aqui, ó, aí meu filho vai estudar aí, ó, o colégio vai ser aí, ó, perto do Chapariz, aí, ó, vão sobrar o garceio, se não me engano, aí, ó, muito bom, aí, ó, não tem pra ninguém, tá vendo, pessoal, aí, ó, não tem pra ninguém, tá vendo, pessoal, aí, ó, não tem pra ninguém, se você botar um vídeo no canal, o YouTube corta, se você tiver alguma música, a direita, né, o YouTube corta, é, aí, ó, o YouTube é cheio de, 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 de problemas, se você falar um palavrãozinho, qualquer coisinha, música de alguém, de alguém, corta, é, eu, tudo mundo, o calendário, é errado, hein, se não, eu ia passar aí, ó, aí o cemitério, o cemitério, ó, e vocês iam caminhar isso aqui tudinho, pra ir pro rio, diga, fechado, ia descer isso aqui tudinho pra ir pro rio, ó, você lembra, ali ia quem entra lá, não é? aí, A caminhada é essa aí Estamos saindo aqui do povoado Campos Município aqui de Itaporanga Da Juiz do Sergipe Nordeste do Brasil E vamos que vamos Aí Tá vendo pessoal Dá uma subidinha Olha essa subidinha Ei meu amor Subidinha aqui é mamada Pra subir de lá Não tem pra ninguém Aí ó Poxa Aqui é mamada Aqui é perto O rio tá longe Se você ver onde ele vai entrar Pra ir morrer Você é doido A mulher disse que vinha caminhando por aqui Aí ó Vamos aqui no povoado Campos Na pista aí pra sair Itaporanga E vamos que vamos Aí ó Pra direita E pra esquerda Casa em casa Aí Aqui é a banquinha de vende-feira Ó o cabelo Cabinha beijo Tá ali Um lugar de fruta Daquele ali E o cara com Fazer uma horta No fundo do quintal Ajeitar direitinho Pra que o cara ir pra feira Sim Diga Não é não Ele tá aí falando Que não pichiche muito não Se você ver E é Porque já botaram 50 milhões de vende-feira Mas o lance lá Do cara lá É amigo meu Das antigas O papo é reto É pra direita O papo lá é reto Entendeu É tranquilidade Aí ó Ó o caminhão de muda aí Ó Caminhão de muda Vamos que vamos Depois eu bato um papo 100 real Uma real Entendeu Pra filmar Gravado não Aqui no vídeo Vamos que vamos Vezinho de chão Você que não conhece O povoado Campos Conhece uma parte Do nosso Nordeste Assista o vídeo Aos poucos A gente vai Registrando aqui Muita coisa Olha que casinha linda Aí Tem dono Quando você vê assim Tem dono Tem família Agora tem alguns lugares Que o pessoal Abandona Incrível Incrível Aí ó Tem um pouquinho Não tem um pouquinho Não tem um pouquinho A mocha aí Que foi o franquinha Foi né A mocha aí Aqui ó Vamos que foi Vê aí Não foi Que coisa linda Aí Tem uma piscina Ali Tem uma piscina Ali Um cara desse aí Que tem piscina Assim e tal Se conversar Com o dono Eu acredito Que ele é lugar Pra o cara Passar o vírus Não é lugar não Será que ele é O meu vírus Não é Estamos já saindo Do povoado Campos Aqui já é outro Povoadozinho Que eu não sei o nome Me parece que é salvadorzinho Não é meu amor O vado salvadorzinho Aqui Ó Tem uma mercearia aí Tá vendo Oportunidade aí Eu Né Olha aí O meu tá ali também Duas mercearias Uma na cara da outra Tá vendo Peixado Precisa o cara ir lá Pra cidade Lá pro centro Preguei E naquela pequenininha Lá é boinha Tranquilo E daqui Pra frente Você acha que o nego Vai querer botar Uma mercearia ali Boa É doido Vai ou não vai Vai Sim ou não É Aí onde vem de milho Aí ó Vem de milho Perém Tudo aí ó Vamos saindo aqui O povoado Tá vendo Não tem pra ninguém É ouro Vamos pegar a pista à esquerda Subindo aqui Vai lá pro Genipapo Vai pro Genipapo Sapé Vamos pegar a pista São Bento É isso mesmo Vamos pegar a pista aqui Não tem pra ninguém Aí ó E é nóis É nóis Pegar a pista É os caras Aí ó Olha só E É Vou filmar Deixa eu olhar o tempo É Eu tenho que parar É pessoal Vou parar aqui Porque o vídeo Já tá muito longo Beleza Meu irmão Até a próxima Pessoal Valeu Aê Ê É É É É É